A gente vai dizer, olha aí, bicho, esse negócio de ficar fazendo sexo com animais não vai dar certo, esse negócio da mulher dar pra 100 caras, depois ela não vai achar que todo o marido dela é um merda, que todos os caras, ela vai ter caras que fizeram o melhor com ela, inclusive caras que ela só conheceu tomando remédio, não é isso ou não? Voltando à sua questão, o Bitcoin, todas as pautas políticas no futuro vão ser pautadas, todas as eleições que vão acontecer nos Estados Unidos, pra sempre, enquanto existirem eleições, vão ser pautadas pelo Bitcoin. Biden, essa semana, admitiu que era homossexual, não é isso? Ele não fez um diálogo, um negócio que cresceu, tendo relações ativas e passivas, adolescente, não sei o que e tal. Mas todo mundo esquece que o Obama também era. Não, uma coisa você sei, a outra é você dizer publicamente, não é isso? Eu acho que é mentira, eu acho que ele nunca deu nem comeu, ele só tá dizendo isso pra ganhar a volta, não é isso ou não? Ah sim, porque agora vai virar o ritmo do momento, falar isso agora é bom pra ele. Ele diria qualquer coisa, político com a boca do cara não vale nada, né? Sim. Mas isso foi, na minha opinião, uma resposta desesperada, ao que aconteceu com o Trump indo lá no Congresso do Partido Libertário. Ele chegou pros caras e disse assim, se vocês botarem um candidato, vocês não vão ganhar nada. Agora, se vocês me apoiarem, eu lhe garanto que no primeiro dia, eu vou liberar a Rose Ubrich, não é isso? Eu vou perdoar ele emocionalmente, ele tá na rua, um cara que é um herói pra vocês. Eu garanto que nenhuma lei de CBDC e nenhuma lei contra a autocustódia vai passar no meu governo, não é isso? E nisso ele pode ter ganho a eleição, porque acho que tem contas que entre 16% e 18% dos americanos, eles estão financeiramente expostos a Bitcoin hoje, né? Direto ou indiretamente, ou porque o cara tem a ação da MicroStrat, de alguma empresa, de algum fundo, do fundo de previdência dele comprou o Bitcoin, ou porque ele diretamente comprou. Não é que metade da sociedade, ou 30% da sociedade, estiver financeiramente exposta a isso, ou porque trabalha em alguma empresa, tá com o sistema, ou porque tem isso de poupança. O político que ameaçar isso vai ameaçar o ganha-pão do cara, não é isso? Na verdade, eu acho que a conversa, assim, a conversa sobre, eu acho que o risco, né, o alerta que algumas pessoas dão, e aí eu quero sua opinião sobre isso, em relação a Bitcoin, ou criptomoeda de forma geral, né, mas Bitcoin talvez por se destacar um pouco mais e ser o mais reliable que eles chamam. Existe um pedaço desse plano, né, da, esse plano da Agenda 2030, o Fórum Econômico Mundial, esse plano de você não vai ter nada, você vai abrir mão de todos os seus recursos e assim vai. Esse pedaço do plano que eles chamam de você tokenize the society, né, que você transformar tudo em token. Então, eles falam, qual é a diferença, né, como é que você separa isso e garante uma segurança quando você tem essa transferência de assets, todos para token, né? Então, assim, você liquida um asset que você está dentro do sistema normal, que a gente sabe que é um sistema falido, que é insustentável, então você troca isso por um token, um token que dentro de um sistema diferente pode ser mais lucrativo, pode manter ou subir a retabilidade, né? Mas sempre vai ser a discussão que é, para isso acontecer, para você migrar, para você fazer esse tokenize the society, você vai prender a sociedade inteira nesse sistema. Como que você enxerga isso? Porque, aí eu digo, para os duvidosos, né, para as pessoas que estão em cima do muro e sempre vão pensar, será que esse plano não faz parte dessa transferência de riqueza que eles sempre estiveram propondo? Será que a adaptação do plano deles, né, desse Central Bank Digital Currency, eventualmente, a gente não é, não vai ser, o Bitcoin não é essa moeda, mas será que não existe um plano? Se os dois formatos são tokenize, né, para você colocar tudo em formato de token, e dentro de um formato de token, será que você não fica preso até um certo ponto no sistema? Como que você enxerga isso, assim, num pensamento de liberdade individual? A gente poderia argumentar que, sim, a sociedade roda e vai rodar cada vez mais dentro de um sistema tecnológico estabelecido. Cada vez mais, eu acho que, não é nem uma questão de futuro, nós já vivemos hoje numa sociedade amarrada tecnologicamente falando. Não existe nenhuma transação real bancária hoje que você faz sem acesso à internet. Você não tem mais agência de banco, todo mundo tem autenticação de dois fatores, você fazer uma transferência. O que você imaginar, do pequeno ao grande, está dentro do mercado tecnológico, dentro da tecnologia, dentro da internet. Qual que é a grande diferença, obviamente, sem precisar passar pelo óbvio, que é a desvalorização real da moeda do dólar, ou qualquer fia currency que você queira colocar, e qual a garantia que você tem, que dentro de um universo de tokens, você vai conseguir sobreviver? É, o Bitcoin é o oposto da CBDC. A CBDC, como o Pix, é um negócio absolutamente descentralizado, e o Bitcoin é um negócio absolutamente descentralizado, que não tem dono, né? Sim. É um software aberto de consenso, né? Sim. O Bitcoin é um protocolo, ele não é uma plataforma, nem é um software. Existem plataformas e softwares que rodam no protocolo. Sim. Como o TCP e IP, que a gente está usando aqui agora na internet, não é isso? Exatamente. É isso, o Bitcoin é um protocolo, ele é um protocolo aberto, ele é o oposto de um CBDC. A CBDC, elas vão existir, é inexorável, porque os estados sociais, o grande problema do século XX, o que é o principal livro do professor Olava, é o Jardim das Aflições, é o crescimento exponencial do estado. O estado não tem como crescer indefinidamente. Os gastos do estado chegaram a um tal ponto que, para o estado continuar existindo, depois de 2008, a solução dos governos foi impor juros negativos, tabelar o preço, fazendo quantitativism, que eles chamam aí, né? Os alímpios quantitativos. O governo imprimir quantidades absurdas de dinheiro, que não provocaram a inflação de preços absurda, porque eles não foram comprados coisas no mercado até a pandemia, foram comprados ativos. Então, subiu o valor das ações e tal, e reduziu o juro. Redução de juro, a gente está num ciclo de 40 anos de redução de juro. Porque nos países mais ricos, no Japão, na Europa, nos Estados Unidos, a geração mais numerosa são os baby boomers, a galera que nasceu depois da Segunda Guerra Mundial. Aqui no Brasil, a minha geração mais numerosa, que é a geração que nasceu na década de 90 e tal, 80, 90. É isso. Os CBDCs são inexoráveis, eles vão acontecer cedo ou tarde. Tirando os Estados Unidos, que tem países que têm mais dólar do que eles, o pessoal chama de dilema de trífing na macroeconomia, né? O pessoal das finanças chama de milkshake teoria, na teoria do milkshake, né? Quanto pior, se tiver uma recessão mundial, a demanda por dólar aumenta. Porque os outros países, eles têm uma demanda fixa por dólar. Mesmo que a demanda por dólar nos Estados Unidos diminua, o pagamento de imposto diminuiu, o resto do mundo continua demandando dólar para pagar juros, não tem um monte de obrigação em dólar. É isso. Inclusive, os Estados Unidos, eu acho que vai ser o último país a ter CBDC. E eu acredito que, provavelmente, os Estados Unidos, até 2033, vai fazer com esses bitcoins em custódia corporativa, o que eles fizeram com o ouro em custódia corporativa. E em 1933, que eles fizeram com todo o ouro, pertencia ao governo, comprou o ouro inteiro. E depois de uns meses que a moeda de ouro, que a definição legal de 100 anos de 20 dólares ser uma onça de ouro, agora é 35, né? Dobraram os assets dele e diminuíram as obrigações à metade. Essa foi a solução na cabeça de muita gente para a crise de 29, né? Eu acho que vai ter uma outra crise de 29, mas agora é de 2029, né? E até 2033, os caras vão achar que a solução é eminente domínio, é desapropriação aí nos Estados Unidos. Eles vão comprar esses bitcoins, esses ETFs, nessa galera. Se esse pessoal quer aumentar a quantidade de dólares, eles vão aumentar, né? É isso que eu acho que vai acontecer. Inclusive, tem um cara que fez um postdoc no MIT, né? O Jason Lurie, que é tenente coronel da Força Espacial, que ele defende abertamente isso. que o país do mundo que utilizar o Bitcoin como arma primeiro, sejam os países desalinhados, né? A China, Índia, Rússia, utilizando algum tipo de sintético, como estão usando um montão de OSDT, mas o OSDT ainda é refém dos Estados Unidos, ele é, acho que, o 21º maior credor de Treasurer, né? Se eles fizerem um OSDT, mas que não tenha lastro bancário, mas lastro algorítmico com bitcoins, como o MakerDAO, como tem vários smart contracts, esses países vão diluir o valor do dólar e vencer financeiramente a guerra mundial com os Estados Unidos. Se os Estados Unidos desapropriar os bitcoins corporativos e passar a ter um novo dólar lastreado nisso, ele que ganha a guerra mundial e destrói as outras fiatas, e eles vão ser o último país do mundo a continuar pagando as contas. A gente vai descobrir isso dentro de 10 anos, né? Sim. Agora, é inevitável, acho que é inevitável o que vai acontecer. É a terceira lei de Newton, tipo assim, tem ciclos intergeracionais, né? É, afinal, homens fortes geram tempos fáceis, né? Tempos fáceis geram homens... É inevitável. A gente só pode fazer a salvação individual, e a gente não tem como salvar todo mundo. Do que não quiser homen, não vai morrer que se lasque. A gente vai dizer, olha aí, bicho, esse negócio de ficar fazendo sexo com animais não vai dar certo, esse negócio da mulher dá pra ser em caras, depois ela não vai achar que o marido dela é um merda, que ela vai ter caras que fizeram o melhor com ela, inclusive caras que ela só conheceu tomando remédio, não é isso ou não? Sim, sim. Ela só encontrou o cara cheio de viagra até a tampa, ela vai achar que o cara era assim, não é isso ou não? Sim, sim. Não vai comparar com o marido derrotado dela depois com 30 anos de casamento, nunca vai ser igual, ela sempre vai achar um cara um merda, não é isso ou não? Exatamente, exatamente. Isso não vai dar certo, não vai, esse negócio aí as pessoas não querem aceitar e vai repetir os mesmos erros do passado, isso foi o que a senhora falou, não é? Como dizem as escrituras, não tem nada de novo sobre o sol, nunca tem. Não vai mudar um tio nem uma vírgula da lei até o fim dos tempos, não é isso? É, não, mas é bem isso mesmo. Eu acho que, o que eu queria te perguntar também, essa coisa do, eu já vi muita gente, muitos críticos falando sobre isso, que o plano inicial na criação do Bitcoin era para ele ser um asset mesmo e não uma moeda de trading. E, inclusive, eu já vi em entrevista, até que o Andrew Trey já falou sobre isso também, o erro de fazer do Bitcoin uma moeda de trading, que é o quê? Você tratar o Bitcoin como você trata qualquer outro asset dentro do mercado de trading financeiro, que é, eu vou comprar e vender, comprar e vender, comprar e vender. Qual que é a sua opinião em relação a isso? Você acha que isso é um problema para a cultura do Bitcoin no futuro ou para o propósito que ele tem de verdade, ou não? Não. Toda troca, as trocas elevam valor, né? A definição de comércio é a troca que eleva valor para Stuart Mill, né? Quanto mais troca, melhor. A questão é que 95% das pessoas que vão comprando e vendendo, buscando ganho imediato, elas se lascam, né? Os grandes holders de Bitcoin, o pessoal que tem mais Bitcoin é o pessoal que compra e faz autocustódia, inclusive offline, que não depende de ninguém. Se alguém quiser aprender, inclusive de graça, bota lá, minhahonra.net, tem curso pagando e tem livro de graça ensinando você a comprar e fazer autocustódia de Bitcoin. Você é em sua casa, chega lá, você com um celular velho, com um computador que não tem acesso à internet, sem acesso à internet é absolutamente seguro. Lá tem material ensinando você a guardar seus Bitcoins offline, isso é um processo. Ninguém que comprou Bitcoin no primeiro dia vai no primeiro dia aprender a gerar e assinar as chaves, né? Isso é um processo de semanas ou meses, né? Mas que as pessoas têm que ter noção. Inclusive, é mais importante você saber atirar do que ter arma. O cara fica, ah, eu tenho 100, 200 reais. Exatamente. Exatamente. Se você tem 100, 200 reais, dedique duas horas por dia a estudar isso, que você dentro de um mês ou dois vai conseguir ganhar mais de 100, 200 reais por dia só com esse conhecimento que você adquiriu, né? seja fazendo consultoria, gerando conteúdo, fazendo corte, como é que chama? Fazendo P2P, desenvolvendo, fazendo atendimento para alguém. Rapaz, como é emprego, acabou, mas trabalho é infinito, né? Exatamente, exatamente. Eu acredito muito nisso, no conhecimento. Acho que antes de qualquer coisa, mais importante do que qualquer outra coisa é você saber como essas operações funcionam, saber aonde estão, aonde que você pode de verdade tirar vantagem disso como indivíduo e dentro do seu universo social como isso pode te beneficiar também. Tem pessoas que se dão muito bem, né? Nancy Pelosi aí, né? Que é um dos maiores traders dos Estados Unidos, a Nancy Pelosi, que só faz acertar em tudo, né? Eu acredito que muitas pessoas que... Uma das maiores traders dos Estados Unidos. É, que é uma por paz, né? Como é que você vai competir com o Disséu e Nancy Pelosi, bicho? Você vai competir?